Sabes qual o seu valor para Deus? Então, meu amigo e minha amiga, continuamos ainda no nosso tema, meditando sobre o que está escrito em Lucas capítulo 12, cinco pardais não se vende por dois centavos? No entanto, nenhum deles é esquecido diante de Deus, e fato, até os cabelos de sua cabeça estão todos contados. Não tema, você vale muito mais do que muitos, ou você vale mais do que muitos pardais, Lucas 12, 6. Você certamente conhece os pardais, são passarinhos muito comuns, são tantos que não nos importamos, como eles, não conheço ninguém que tem um pardal em casa na gaiola. Porém, há alguém que tem um amor imenso, e que cuida de tudo, inclusive dos pardais, o Senhor nosso Deus. Embora esses pequenos seres possam parecer insignificantes para nós, nenhum deles é esquecido diante de Deus. Então, meu amigo e minha amiga, você para Deus, com toda a certeza absoluta, vale mais do que muitos pardais. Você é infinitamente mais precioso, e Deus sempre cuidará de você. Ele te conhece tão bem, que expressa, que sabe exatamente quantos cabelos você tem na cabeça. Parece um exagero saber quantos cabelos há na cabeça, mas mostra justamente a grandeza de Deus e seu cuidado com você. Justamente porque você tem um valor tão alto que você nem imagina. Então, meu amigo e minha amiga, você não precisa se preocupar, não precisa ter medo, você é importante. Deus não se esquece de você e já providenciou como irá suprir todas as suas necessidades. Tenha fé, seja abençoado e feliz, e tenha um feliz ano novo. Que Deus te abençoe e muito obrigado por existir.